Música 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 Onde bate, Ju? Não vai alugar meu amor Onde bate, Ju? Não vai alugar meu amor Mas é só essa fecha só que eu gostei de vocês Me curando como é que eu não gostei do meu amor O que eu queria mesmo era ir com vocês Acha que eu não gosto da minha jogada da mesa agora Onde bate, Ju? Pode partir sem problema algum 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 Onde bate, Ju? Aplausos